Música Restaurante e churrascaria Tesser, o melhor churrasco da região. Bufê, petiscos, rodízio, todas as quartas-feiras à noite, rodízio de picanha. Rodovia PR 483, quilômetro 5, em Francisco Beltrão. Saída para a realeza, telefone 3523 7086. O melhor churrasco da região agora é também Meat Shop, um novo conceito em carnes nobres e acessórios para churrasco. O que já era bom, ficou ainda melhor, uma loja moderna de carnes selecionadas, importadas e certificadas. Contamos também com a cozinha que atende apenas a modalidade delivery. Venha nos conhecer, Rua Sergipe, número 1099, em Francisco Beltrão. Telefone para contato 469-9936-8596. Música Ela me ligou Dizendo que se arrependeu e quer voltar Acho que não vai dar Ela me ligou Ela me ligou Mandei deixar recado, fale o que quiser Eu respondo Quando eu sair do cabaré Cabaré do tio Pedro Eu tô no meio do caquedo Bebendo na madrugada No meio da mulherada Cabaré do tio Pedro Se ela ligar de novo Coloco no viva a voz Pra ela entender de uma vez Esquecer de nós Vai, Caiteiro! Ela me ligou Dizendo que se arrependeu e quer voltar Acho que não vai dar Ela me ligou Mandei deixar recado, fale o que quiser Eu respondo Quando eu sair do cabaré Cabaré do tio Pedro Eu tô no meio do caquedo Bebendo na madrugada No meio da mulherada Cabaré do tio Pedro Se ela ligar de novo Coloco no viva a voz Pra ela entender de uma vez Esquecer de nós Cabaré do tio Pedro Eu tô no meio do caquedo Bebendo na madrugada No meio da mulherada Cabaré do tio Pedro Se ela ligar de novo Coloco no viva a voz Pra ela entender de uma vez Esquecer de nós É isso aí, galera! É o Cassiano Tavares E o cabaré do tio Pedro Esquecer de nós Esquece nós, mulher! Tudo bem com vocês? Tudo jóia! Estamos chegando com mais um programação musical Pra você Que nos acompanha através do 18.1 TV Beltrão Digital Através também da UESC TV de Palmito Santa Catarina Em parceria aqui com o meu amigo Gustavo Nós estamos em Ilha Redonda Na linha Ilha Redonda Palmito Santa Catarina Onde tem o Termas Parque Aquático de Ilha Redonda E o recanto Da Ilha Redonda Hotel Pousada E olha Este é o quarto programa Que nós estamos gravando Quarto e último da temporada Aqui em Ilha Redonda Santa Catarina Em Palmitos E a gente Só tem a agradecer Uma experiência diferente Saímos de Francisco Beltrão 140 KMs De Francisco Beltrão Eu falei em 2022 Tem muitas novidades Chegando no programa Coração Violeta E uma dessas é poder Trazer pra vocês Da TV Beltrão E também agora da UESC TV Esta linhagem musical Que vem aí de toda a região De todos os cantos aqui do sul do Brasil Em especial Do oeste catarinense Hoje então Pra fechar Com Cassiano Tavares E banda Tudo bem Cassiano? Tudo bem Boa noite Mami Como é que tá? Tudo jóia Tranquilo? Tranquilo Cabaré do Tio Pedro Cabaré do Tio Pedro Música de trabalho Aí Cassiano Tavares Já em todas as plataformas Aí quem quiser acompanhar Só procurar lá no Youtube Em todas as plataformas Cassiano Tavares E o Cabaré do Tio Pedro É isso aí pessoal Nós estamos aqui No Let's Bowling Boliche Petiscaria E choperia E aqui tem o Let's Beer O melhor chope Do sul do mundo Olha um chope delicioso Fabricado com malto importado Louco de especial Um abraço aí Ao Eduardo O nosso mestre Cervejeiro Aqui da Let's Beer Capricha no Viena No Ipa No Pilsen Um mais gostoso que o outro E aquelas porções Louca de especial E a gente agradece A família aí Do Quinho A Márcia A Bruna Toda a equipe O Joa A Fran O pessoal Lá do Hotel Recanto Da Ilha Redonda Por nos recepcionarem Nos hospedarem Com tanto capricho Tanto carinho E eu recomendo A você que venha Depois eu vou passar o contato Tá Venha pra Ilha Redonda Venha curtir As águas termais Com mais de 37 graus De temperatura Um abração aí Francisco Beltrão E vamos De Cassiano Tavares Isso aí Vamos lá Vamos fazer mais uma moda boa Então O gaiteiro vai puxar agora Pra vocês Saudade da minha terra E o pessoal Que tá acompanhando aí No fundo Pode dançar Pode bater palma Pode fazer barulho também Tá bom De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu setão Eu quero voltar Ver a madrugada Eu na maçarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado Perrando Sabia Cantando No jequitibá Era mais ou menos Assim lá Nos fondango Legal Pão Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regado Que corta as campinas Aos domingo Eu ia passear de canoa Nas lindas lagoas Águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Por nossa senhora Meu ser tão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Em que eu fui criado Estou aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Fala, Gaiteiro! Aô, meu filho! Pra minha mãezinha Já telegravei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Pra ter a querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambupiando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Vejo a noite descer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Chique demais, hein, rapaz? Maravilha! Aqui no Coração Violeiro Direto de Ilha Redonda Para o mundo KM Pneus KM Pneus Som e acessórios Especializada em cuidar Do seu veículo Aqui você encontra Pneus e acessórios De várias marcas e modelos Uma loja completa Para você Na rua Florianópolis Número 96 Fone 35243040 Cassiano Tavares Como é que está a agenda Em de velho? Graças a Deus Estamos trabalhando bastante Queria, sem demagogias Agradecer também A todo o pessoal aqui Da pousada de Ilha Redonda Nosso amigo Quinho A dona Márcia também Sem demagogias Foram o pessoal Que acolheram muito bem O Cassiano Tavares Quando chegou aqui Não só o ninguém, né Mas desde já Sem me conhecerem Me acolheram De braços abertos E a gente tem Uma amizade muito boa Então queria agradecer A eles E agradecer também A todo o pessoal Da direção Que está à frente Do X-Bolling Eles estão aqui Administrando o boliche E eu como músico Residente Todos os sábados Fazendo a música Ao vivo aqui Então estou agradecendo A todos eles É isso aí Cassiano Tavares E banda aqui Para vocês Diretamente do X-Bolling Boliche Petiscaria Aqui tem Uma tilapinha Feita assim Enroladinha No queijo Que olha Coisa de louco Tem um hambúrguer Louco de especial E eu vou dizer uma coisa Aqui é muito aconchegante É um pedacinho Do paraíso Venha para cá Conhecer Fique hospedado No recanto Da ilha redonda Vamos mandar mais um aí Vamos fazer mais uma É Uma moda bem gaúcha, né O meu gaiteiro Vai puxando aí Nós vamos de atrás, né Vai lá Vai lá Minha verteira É o puro Xucrismo, né Gurivénia Enxugra vai longa Até o fundo do campo O vole e o trampo Vão acolher rados O índio bombeia Pronta com a bota E o destino galopa No sonho aporreado Com a bota E a alemã Tá entre o saranteio Que é lindo o rodeio Destinas bonitas Tem bem-vinda dura E a ideia madura E a dor depura Uma palpita Na tarde Na tarde do soro No de chão batido Xucrismo cortido Na targa do tempo Em paz invernada De lances perdidas Ensina a vida No lombo do vento Basta estar no fandango Do nosso rio grande A ver que se espanta Este elo A osso Essa pura verdade Que não tem idade É a nossa identidade Aguentando o repulso Na tarde do soro No de chão batido Xucrismo cortido Na targa do tempo E paz invernada De lances perdidas Ensina a vida No lombo do vento Faz partes do mundo Do homem campeiro Dançar ao tandeiro Nos fins de semana O gaúcho se arrima Nos braços da China E todo cancina Com um trago de cana Basta estar no fandango Do nosso rio grande Pra ver que se espanta Este elo O gaúcho Essa pura verdade Que não tem idade É a nossa identidade Aguentando o repulso Na tarde do soro No de chão batido Xucrismo cortido Na targa do tempo E faz invernada De lances perdidas E ensina a vida No lombo do vento O pessoal que está em casa Pode ir arredando as mesas Cadeira aí Que está só começando O fandango Mas carcula E você que está aí Já espetando uma carne Fazendo um fogo No domingão de manhã Mas que está Já está espremendo limão Para fazer aquela Caipirinha Lota de especial Mas me diga uma coisa Cassiano Vamos lá Estou vendo aqui Me apresenta o resto Vou apresentar para ti agora É o seguinte Essa banda aqui Que está comigo hoje É minha irmã A minha baterista Ela é a minha irmãzinha do coração Tem vergonha Tímida Já está tocando há um tempinho E está cada dia melhor Então por que não trazer ela comigo E o Gaiteiro Meu fabuloso Gaiteiro Meu astro faraônico Chamei ele de astro faraônico hoje Porque é o seguinte O meu Gaiteiro na verdade Teve o imprevisto E pegou o tal do Do Covid E ele mora em São Miguel do Oeste Então ficaria muito difícil Para ele conseguir vir também Então liguei de pronta Para o meu amigo aqui Que não recusou o convite E está aqui Só abrilhantando A nossa apresentação Com a sua Gaite Uma maravilha Mas então me conta Ela é a É minha irmã Yasmin Yasmin É a Yasmin Essa aqui é a minha gatinha E o Gaiteiro é o É o Berolo Garolo O Garolo 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 Desculpa Garolo É que é assim mesmo Mas que maravilha Você vê que Tem muito talento musical Nesse Brasil Afora E é muito bonito Ver uma jovem Iniciando na música E mandando bem Na bateria 14 aninhos Isso aí 14 aninhos Mas aí um abraço especial Para o pessoal Da Construtora Voivoda Construtora Voivoda Da estrutura ao acabamento A Voivoda Conta com engenharia E equipe técnica Responsável Qualidade e confiança Para a sua construção Construtora Voivoda Tem a solução Fone WAPS 46 99978 2306 Negri Móveis de Madeira Sucupira Angelim Pedra Kumaru Massaranduba Rústicas E nobres Mesas Cadeiras Aparadores Cozinhas Camas E roupeiros Sob medida Avenida General Osório 940 Cango Em Francisco Beltrão Vamos fazer mais uma Caciano Vamos fazer uma moda boa Agora aqui Gaiteiro velho Vai mandar bem nessa Que esse bicho gosta Dessa música Vamos lá Gaiteiro Puxa aí Alô Lucas Alô meu amigo Leandro Um abraço Leandro Eu quero que visque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar E ajo porque preciso Ou tem porque minhas roupas Estavam sujas Aô Maixão Cabanão mudão Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar A Megasult oferece soluções completas para a gestão de sua empresa Equipe capacitada para otimizar resultados em Contabilidade, consultoria e assessoria Sistema de gestão e marcas e patentes Megasult em Francisco Beltrão Não importa o clima Sempre vai bem uma cervejinha gelada, né? Então eu te convido a experimentar a outra Um sabor leve e incomparável Vai fazer você se apaixonar Procure na Marasquim Distribuidora de Bebidas Beba com moderação Joãozinho Brinquedos e Utilidade Brinquedos, presentes, roupas, calçados, tapetes e malas para viagem Tudo em material escolar Pagamento em até 12 vezes sem juros Ou à vista com descontos especiais Joãozinho Brinquedos Localizado na Avenida Roma Jardim Itália 1 em Francisco Beltrão Telefone para contato 991 25 7205 ou 991 15 6695 A Tinta Sul tem para lhe oferecer as melhores marcas, preços e condições Texturas, grafiatos, massas PVA e acrílico, esmalte sintético e acessórios para pintura e muito mais Compre até 12 vezes no cartão ou à vista com preços especiais Venha nos visitar aqui na Avenida General Osório, bairro Cango e Francisco Beltrão E agora eu também em Marmeleiro, na Avenida D'Ambros de Piva Ao lado do Aspectro Energia Solar Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança E ainda protegem o meio ambiente Energia Solar, a energia do presente Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na D'Ambros de Piva 964 Chame um representante 3525 2732 KM Pneus, som e acessórios Especializada em cuidar do seu veículo Aqui você encontra pneus e acessórios de várias marcas e modelos Uma loja completa para você Na rua Florianópolis, número 96 Fone 3524 3040 É isso aí amigos do Coração Violeiro E vamos mandar aquele abraço especial para o Mato Grosso Pintor O pintor da Prefeitura de Francisco Beltrão Abração Mato Grosso Os moradores do bairro São Cristóvão Alô São Cristóvão Também aí de Francisco Beltrão E as comunidades do interior Comunidade do Rio Saudade E comunidade de Santa Bárbara E o pessoal de toda a comunidade do interior Quilômetro 20, enfim Todo mundo que acompanha o Coração Violeiro Todos os domingos de manhã Às 9 horas da manhã E também nas sextas-feiras Às 21h30 E lembrando, né Lembrando aí que nós estamos em Ilha Redonda Gravando o quarto programa da temporada Aqui na Ilha Redonda No Let's Bowling Boliche Petiscaria Um lugar maravilhoso Parece que a gente está em Las Vegas, né Cheio de luzes, cheio de efeito E aquele chope Let's Beer delicioso Feito com muito carinho Além de cerveja, né Tem cerveja Heineken Budi E aquelas porções maravilhosas Aqui no Let's Bowling E olha aqui a água termal De Ilha Redonda Chega a 37, 38 graus de temperatura Uma água deliciosa Uma água medicinal Que nem diziam antigamente, né Maravilha Falando em nome de Mavidal Confecções Olha, você que é fofinho Bonitinho que nem eu Agora você tem a solução Mavidal Confecções Você chega lá e manda fazer Não precisa mandar fazer Tem pronta já camisas De botão, né Camisas Gualapolo Xadrez lisa De tudo que é cor Coisa mais linda Mavidal Confecções No Alto da Julho 980 E Francisco Beltrão Visite o site MavidalConfecções.com.br Cassiano Tavares O que que tu tem pra nós aí, gente? Vamos fazer mais uma moda boa Então Puxa aí, Gaetano Eu sou um peão de estância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança Honrar a tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu o urso Mas viveu focado, enfim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bolso e marrom Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bolso e marrom Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Isso era mais ou menos assim, né? Os bandango legal E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha viola A cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bolso e marrom Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bolso e marrom Bandango, trago e mulher É disso que o Matheus gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelos pagos E hoje tem uma prenda Para me fazer afago E quando me é um piazinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco, bolso e marrom Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, bolso e marrom Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Eita, música chique demais E vamos aqui Decoração Violeiro Em nome de Drogaria Ultra Popular A farmácia mais barata do Brasil Mais de 800 lojas no Brasil Mais de 280 cidades Com a Drogaria Ultra Popular E olha Tem mais de 2 milhões de atendimentos Por mês em toda a rede Ultra Popular Torne-se um cliente Fidelidade da Ultra Popular Baixando o aplicativo Da Ultra No seu celular Beleza? Maravilha Aqui diretamente De Ilha Redonda Um abraço especial O meu amigo Quinha, Dona Márcia Ao Joa Toda a equipe aí Do Hotel Pousada Recanto da Ilha Redonda Cassiano Vamos lá Vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma Agora a gente vai fazer Iríamos fazer mais uma O Tordilho Negro Nós ia fazer agora Mas vamos fazer uma música Mais romântica agora Bora Fazer um sertanejinho Mais romântico Relembrar aí Alguns clássicos das antigas Vamos assim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Você veio do diaço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor Entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor Entenda O meu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Vem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Pra mim Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Assim, assim ó Pensa em mim Chore por mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Vem sem mim Chore por mim Não, não liga pra ele Não chore por ele Pra ele Eu chore por ele Chique demais Obrigado Cassiano Mares aqui no coração Meu leiro Cassiano Isso aí Contatos para show Telefones para contatos então é 949, né? 99099882 Repetindo aí 49999099882 Aê! É isso aí para quebrar o gelo Vamos fazer a saideira desse bloco Saideira desse bloco? Vamos lá então Agora sim aquela moda Essa aqui é mais conhecida Como Tordilho Negro Correu notícias de um gaúcho Lá na estância do paredão Tinha um camado Tordilho Negro Foi mal domado E ficou redomão Este gaúcho Dono do pingo Desafiava qualquer meu Dava um Tordilho Negro De presente Para quem montasse Sem cair no chão Eu fui criado Na lida de campo Não acredita em assombração Fui na estância Topar o desafio Correu boato Na população Enquanto existe cavalo Mais bravo que o temporal Eu vou andar ginejando Nesse Rio Grande Bagual Era um domingo Traiava o dia Puxei o pingo E o povo reuniu Joguei os traços No longo do taura Por show a orelha Tive um arrepio Olhei a ponta Da bota no estribo Algum gaiaco Por perto Sorriu E ainda disseram Comigo Eram oito Que molhou a perna Mudou e caiu Soltei no lombo E gritei profundo Este será o último desafio Tordilho Negro Berrava na espora Por vinte horas Ninguém mais nos viu Mas de uma légua O pingo Corcoveou Dançou Nessando É espora Prateada Anoiteceu E o povo Pelo campo Procurava o morto Pela invernada Compraram Nela Fizeram Cachão A minha alma Estava encomendada A meia-noite Mais de mil pessoas Deixaram na busca Desacursoada Ali a pouco Ouviram troféu Olharam os campos Noite em luarada Eu vi a vida No Tordilho Negro Vê-lhe saboreando Bolagem de arexada Olhei a perna Na frente do povo Deixei a rédea Arrastar no capim Banhado em soar Um Tordilho Negro Ficou bastando Ao redor de mim Tinha uma prenda No meio do povo Muito gaúcha Eu falei assim Venha provar A marcha Do Tordilho Passa o favor E monte Do sininho Andou no pingo Mais de meia hora Deu-me uma rosa Lá do seu jardim Levei pra casa Meu Tordilho Negro É mais uma história Que chega no fim Venha, venha, venha galera Venha pra Tetinho Joias Galera, estamos com uma promoção espetacular Os preços da Tetinho Joias Até 50% De 20% a 50% Não fique fora dessa Venha prestigiar o seu amor A sua pessoa querida Com uma joia Tetinho Joias Não perca Na Cidade Norte E também no centro Na Avenida Júlio Assis Cavaleiro Aqui na Vila Nova Ao lado das lojas Bela Casa Em frente Do Materiais de Construções Vila Nova Não perca Não fique fora dessa A FUBRA Ofertas super especiais Em todos os setores Móveis eletrodomésticos Bazar Só em margens Celulares Ferramentas E brinquedos Linha de jardinagem Máquinas de cortagrama Aparadores E sopradores Vem pra A FUBRA Sempre com você Retífica de motores Geometria Suspensão Revisões completas De câmbios manuais E automáticos Oficina capacitada Para suprir Todas as necessidades Do seu veículo Nacional Ou importado Na Avenida Dom Agostinho José Sartori 2906 Em Francisco Beltrão Na saída Para Marmeleiro Telefone 469915 7325 Avantec Car Service Excelência em serviços automotivos Francisco Beltrão O maior município do Sudoeste Volta a ter linha aérea Estamos conectados com o mundo Voos nas segundas, quartas e sextas Direto a Curitiba A linha aérea Traz mais conforto Agilidade E atrai novos investimentos Utilize esse serviço Para que ele possa ser cada vez melhor E com mais benefícios para a comunidade Prefeitura de Francisco Beltrão O melhor daqui É a nossa gente Masoquim Ferramentas Tradição e qualidade No ramo de afiação De ferramentas de corte Em geral E agora junto a Masoquim Ferramentas Magno Máquinas e motores Assistência autorizada De motosserras multimarcas E máquinas em geral Masoquim Ferramentas Na rua Aurélio Masoquim Em frente a Camilote Centro de Beltrão Fone 3524-0183 Restaurante Choperia Montanha O verdadeiro sabor da comida caseira Aos sábados Mondongo e deliciosa feijoada A noite Chope gelado Petiscos E muito mais Servimos delivery Atendimento familiar Rua Antônio Marcelo Esquina com Amarilha No bairro Luther King Fone 4698809 3780 O supermercado da Laco Em Marmeleiro Conta com um atendimento diferenciado E produtos de qualidade Agora com uma loja ampla e moderna Para melhor lhe atender Frutas e verduras fresquinhas diariamente Setor de açougue Com potes selecionados Supermercado da Lacoa No centro de marmeleiro Marcos Dias Fotografias Aniversários Casamentos Formaturas Gestante Book Filmagens Slides Banners 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 E DVDs personalizados 46988017544 De volta no coração de oleiro E agora nos momentos finais Da nossa programação Mas antes eu quero falar pra vocês Da oficina Comodoro Centro Automotivo Porto Seguro Oficina Comodoro Mecânica em geral Veículos Camionetes e vans Nacionais e importadas Ingestão eletrônica Freios Suspensão Troca de óleo Baterias e pneus Serviços com garantia nacional Em toda a rede Porto Seguro Centro Automotivo Porto Seguro Sua oficina De confiança Rua Bela Vista 535 No bairro Cango Em Francisco Beltrão Telefone 3523 1122 E olha Nós estamos aqui Diretamente do Let's Bowling Boliche Petiscaria Na Ilha Redonda E olha Amanhã Amanhã Nós estaremos fazendo Uma programação Diferente Louca de especial Nós vamos fazer Um passeio De balsa De chalana No Rio Uruguai Nós vamos subir O Rio Uruguai E nessa chalana Nessa Nessa embarcação Tem Tem tudo Que você imaginar Churrasqueira Banheiro Enfim Todo conforto Para fazer um passeio Então nós vamos Comendo uma carninha Só para dar inveja Na turma Comendo uma carninha Tomando um chopinho gelado Tocando um violão E uma gaita E quem vai estar Na pilotagem É o meu amigo Do recanto Do recanto da Ilha Redonda Ele que tem Essas embarcações Inclusive Você que vem Para cá Você que vai fazer A reserva No 49 36 47 Não 49 39 36 47 70 70 20 Anota aí o telefone Ou através do site Você pode reservar O hotel Recanto da Ilha Redonda E também Fazer esse passeio De barco Com a família Com os amigos Subindo o Uruguaizão Que é a coisa mais linda Do mundo Você pode se programar Para fazer Né Quinho Essa festa Esse churrasquinho Dentro da embarcação Dentro da balsa É a coisa mais boa Do mundo Eu quero ver Amanhã Barbaridade Vai ser Coisa de louco Mas assim Sem mais delongas Um agradecimento especial Ao Quinho A dona Márcia Ao Jô Toda a equipe Do hotel E pousada Recanto Da Ilha Redonda Pela receptividade Pela hospitalidade Né Nesses dias Que estivemos aqui Dos dias 20 A 22 É Do mês de janeiro De 2022 E o pessoal aqui Do Let's Bolling Choperia também Muito obrigado Obrigado a Eduardo A sua esposa Todos que nos acolheram Aqui Ao ESC TV Do meu amigo Gustavo Um abração Um baita parceiro Um baita camarada Que veio com todos Os equipamentos Né Ele que mora em Palmitos E tem uma paixão Pela TV Pela produtora E fez essa parceria Com nós aqui Que com certeza É uma parceria que é muito duradoura Porque a gente pretende voltar Para a Ilha Redonda Para a Ilha Redonda e arredores Fazer esse trabalho Com o coração Um abraço Um abraço especial Um abraço especial A todos os músicos Que estiveram conosco Nesses dias Né Fazendo um costado Aqui com o coração Violeiro Abrindo mão De repente De tocar uma promoção De faturar Para vir aqui mostrar O trabalho Cassiano Obrigadão Né Por essa parceria Pela oportunidade E é muito bom A gente frisar isso Né Porque Nós músicos Estamos passando Aí numa Uma sequência Né De rasteiras Né Pela Por tudo que vem acontecendo Aí Né No nosso dia a dia Do nosso O nosso mundo Mas Está muito Estamos aí E só tenho a agradecer Pelo convite E é isso aí Vamos cantar Posso deixar o contato de novo? Com certeza Fique à vontade 499 9909 9882 Antes do Cassiano Fazer aí As saideiras Vai dar para ele fazer Duas músicas ainda Um abraço aí O pessoal Da Joãozinho Brinquedos Olha Na Joãozinho Brinquedos Você encontra Material escolar Mochilas E muito mais E na Mazoquim Ferramentas Você encontra Serra Fita Serra Circulares Abrasivos em geral E Também Uma linha Uma ampla linha De máquinas Entre elas Motosserras Óleo Mac De tecnologia italiana Mazoquim Ferramentas Na 3 de maio Ou seja Antiga 3 de maio Agora Aurélio Mazoquim Em frente a Camilote No centro de Beltrão Um abraço Do Mazoquim Um abraço Da equipe Do Coração Do Coração Um beijo no coração Deus abençoe Até o próximo Coração Violeiro Eu nunca acreditei nessa conversa de cigana E ninguém traz de volta em três dias quem se ama Mas eu não O desespero 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 abandonado Pode ficar tranquilo que ela vai te procurar As cartas As cartas tão dizendo que em três dias vai voltar Se não acontecer o que elas dizem Nem precisa me pagar E agora eu tô aqui Pra te pagar em dobro Em menos de três dias Voltou pra mim de novo Tá bem melhor que antes Diz aí o que a senhora fez Eu pago outra vez Eu vou lhe indicar Os quatro, cinco amigos Que não saem do bar Dependem deprimidos Por causa dessa tal de mulherada Que a gente ama Ajude a eles também Se enganar Ajude a eles também Se enganar Aciona É o primeiro baile Eu estou tão perdido Não conheci ninguém E não sei Dançar Tem uma garota linda me olhando Que pra pista está me chamando Que pena Que pena Mas eu não sei Dançar Dançar Dancei Na voade No som do pagode Nunca fui num bailão Com o pote Encontrei a garota mais linda Olha só Esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Estão aqui Dançando bandinha Dançar 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 Na boate No som do pagode Nunca fui num bailão Com o pote Encontrei a garota mais linda Olha só E olha só Esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Estão aqui Dançando bandinha Aliás E olha só Eu sei E olha só Obrigado.